Oi, tudo bem? Tudo bem que eu posso te ajudar? Moça, eu queria alguma coisa pra ir esfriado, assim, benegrip, qualquer coisa. É pra ti mesma? Não, é pro meu pai. Ah, tá. Eu tenho esses dois aqui, ó. Os dois têm a mesma função, assim. Servem pra mesma coisa. E qual é o mais barato? Esse aqui, tá R$ 9,90. Tá. É, vou levar então. Obrigada. De nada, é só passar na caixa. Tá, obrigada.